Dia 28, passou isso aí, reserva pra mim? Você quer ir ou tem alguém que quer ir que você vai levar? É... Bora, bora, bora. O melhor lugar pra você levar alguém pra comer é no meu show. Pode botar aqui. Tcharam! Tcharam! Ela se tá namorando... Ela se tá namorando... Nossa, o Gracinho são jovens... A única pessoa que não pode levar uma mulher pra pegar no meu show. Eu sou eu, porque eu não posso pegar, fico igual um músico de... Os outros ficam pegando e ficam tocando. Você entendeu isso, Renato Albani? Faz parte do meu stand-up. O Felipe seria um bom cara de stand-up. Ele é que ele é bundão e não quer subir no palco, né? Não sei. Vou fazer um coach com o Renato Albani. Que, inclusive, vai avaliar o stand-up dos jogadores, meu amigo. Ah, muito bom. O Vampeta gosta de fazer, aqueles caras mentirosos lá. Neto disse que faz. Tinha um show do Neto? Tinha, mas acho que o empresário dele falou... Vai dar merda. Mas a gente vai analisar o stand-up dos jogadores nas coletivas hoje, meu querido Renato Albani. Tá em falta, né? Aqueles jogadores que gostam de fazer graça na entrevista. Aquela parada mais descontraída, que não é aquela resposta robotizada. É. O grupo jogou bem, tá coeso. Vai pra porra. Agradecer essa torcida maravilhosa. O importante são os três pontos. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Ó, levou bem. E bora ver o Mauro Betting agora apresentando, como ninguém, os jogadores mais engraçadinhos da história do futebol brasileiro. Bora. Quem falou como ninguém, já o Elson? Stand-up. Olá, simpático torcedor raizeiro. Você por acaso é fã do stand-up comedy? Eu sou. Gostou da pronúncia, né? Eu adorei. Estou falando disso mesmo. Daqueles shows de comédia, onde o humorista normalmente se apresenta sozinho e conta histórias de humor para uma plateia. Você já ouviu falar nisso, Renato Albani? Eu sei que sei e sabe muito bem. Orgulhosamente, temos um mestre nesse segmento. Inclusive, eu nunca fui num show seu. Viu, Albani? Pode me convidar, mas, por favor, na sala vê. Caralho, olhei o gordão! Eu, mais do que nunca, meu Deus. Não, não, não. Mesma pose, ó. Mesma pose, ó. Enxadastro. Precisamente. Olha só, isso aí é tão velho. A gente tinha que escrever no vídeo que isso aí era stand-up comedy, ó. Aonde é isso aí, Albani? Mister Picuila e Vitória, onde eu comecei a fazer comédia, é isso aí. Você ainda tem essa camiseta, não? Não, isso aí... Esse texto aí eu tô falando sobre uma vez que eu fui no puteiro. Então conta aí esse texto. Era com um brother meu, foi no puteiro, e aí pediu um striptease lá. E aí ele falou, ah, baratinha, não sei o quê, não sei o quê. No final das contas, a mulher era trans. Então esse vídeo hoje seria motivo de cancelamento. Então deixa quieto, vamos continuar, Mauro Bet, que a gente não quer tomar strike aqui no YouTube. Você já imaginou o Mauro Bet ir no puteiro? Deve ser muito bom, né? Taca peruca nas minas, né? Uma vez eu fui no puteiro e... é sério, eu não vou muito. Mas uma vez... Os caras, uns caras loucos lá, pagaram a menina pra dançar, eu dei um empurrão na mina e fui eu pro Polidense. Os caras queriam me bater. Segurança me botou pra fora. Lógico, ninguém quer ver você no Polidense? Eu também ia ficar puto. Fui pela resenha. Legal, acho que o Brasil com uma vitória boa, uns 3 a 1, por aí. E o senhor encerra com chave de ouro. De novo. Olha a risada do Mauro Bet. Esse foi sem delay. Olha a risada do Mauro Bet. Que coisa. Você é um moleque. Muito bom, gostei, Mauro. O Mauro já trabalhou com 100% das pessoas de esporte do Brasil, né? Falta ninguém. Falta ninguém. Rodou todos. Muito bem. Feito isso, acredito que agora você vai entender o que vamos analisar aqui hoje. Já reparou que alguns jogadores ou técnicos, de vez em quando, contam algumas piadinhas e fazem uma espécie de stand-up nas coletivas, ainda que sentados? Pois é. Então vamos agora acompanhar os melhores textos de humor dos boleiros e o nosso Renato Albani decide se está aprovado ou não. Tá legal? Comecemos com o bem-humorado Rorjito Valíbia. Esse aí adora fazer graça na frente do microfone. Até porque ele não se lesiona. Reparem o que ele respondeu quando perguntado se já havia feito um gol de falta na vida. Ok, meu. Volta, volta, volta. Tem que voltar. Valdívia. O cara não pode beber e ter o Twitter. Entendeu? É da merda. 21 de agosto de 2014. Nove da manhã. Vai tomar no cu, seu arrombado filho da puta. É a primeira frase do... Quero ver se tu fala isso na minha cara. Pau no cu. Tu vai sentir que não é a coxa e sim o cu. Fira dobra. Muito bom. O Valdívia. Ai, essa é boa o cara de todos. É difícil bater falta quando você tem um jogador com uma função que bate muito meio na mão, né? Na minha vida? Eu fiz um... Eu fiz lá, não sei mirado, né? Mas o goleiro era anão. Você gostou. No início parecia que ele tava puto, né? Hoje pode? Pode, pode. Esse tipo de piada tá liberado? Um anão? Portador de nanismo. É, tu mudou a denominação. É, sério. Tem que falar portador de nanismo. Essa piada do Valdívia, então, hoje estaria cancelada. 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 Vamos pra próxima. E na sequência, o seu parceiro de campo e balada, Kleber Gladiador, também fez o seu stand-up com o tema Capitão Sem Moral. Os juízes respeitam mais o capitão do time, assim. Existe essa história de que o capitão, muitas vezes, é... Por ser capitão, você pode falar mais? Você pode argumentar mais? Nossa, se for o Rogério, esses caras aí... Eu não, o Marcão. Os caras não me respeitam, os juízes me xingam. Os caras não tão me respeitando, não. Pô, até o Patrick chega em campo e fala, pô, ninguém te respeita em capitão de... Que você é. O cara tem que rir, né? O cara fica rindo dentro do campo. Não, ele falou sério dentro de campo. Eu queria dar um tapa nele, esse moleque. É a piada merda, né, que ele fez aí. Ah, o pessoal fala que eu sou um capitão de merda. Tem que rir, né? O que eu vou fazer? Aí o pessoal riu dele. E foi pior. Vamos para a próxima. E pasmem, até o rabugento do Filipão. Despiadinha com o nosso querido repórter Luiz Henrique Gurinha da Gazeta. Como diria Milton Neves, essa foi boa. E com relação ao Valdívia, se ele está ok... Não, já respondo. Tu tava desatento, meu querido. Poderia estar. Certo ou errado, tô certo. Tu tava ali, eu não sei o que tu tava fazendo. Vai receber uma dura do teu chefe lá depois. Toma! Não, eu vou te dar uma dura. Porque você também não sabe o que eu tava fazendo, então não reclama. Não, eu vi. Você tava fazendo alguma coisa? Quer que eu diga? Tu quer que eu diga? Não, não era não. Tu tava olhando pra uma moça ali. Tá bom. O Filipão botou no maluco, hein? Mas o Filipão, ele é puto. Ele dá essas respostas que eu gosto também. Ele meio saraiva. Mas agora ele tava meio humorado. É, porque o cara falou, agora eu que vou te dar uma dura. Como é que fala isso aí pro Filipão? Você não sabe o que eu tava fazendo. Nossa Senhora. Aí ele já deu uma caguetada no cara. Tava olhando pra mulher. Às vezes nem era verdade, mas só pra... Quem também figura na lista dos piadistas é o nosso irreverente Renato Portaluppi. Bora falar pra ele dos mil gols do Pelé. E olha o que o Gaúcho disse. Olha, eu vou contar uma brincadeira uma vez com o Pelé. Eu nem deveria, mas eu vou contar. Eu tava num programa de televisão alguns anos atrás. Aí tava lá, tava passando um gol do Pelé. Aí o Pelé botucou e falou. Aí Renato, mais de mil gols. Eu falei, pô Pelé, cada gol botou era uma mulher minha. Elas por elas. Esquece o Pelé. O Pelé parou em mil e pouco. Gostou da piadinha? É machista, né? Eu não aceito. Tá bom. Já que entramos nessa área mais, hum, picante, vamos dizer assim. Olha só o Vanderlei Luxemburgo falando dos cinco contra o do Ronaldinho Gaúcho. Em coletiva na Gávea. Tire as crenças da sala. E um vídeo na internet. Tá mostrando o Ronaldinho diante da webcam na intimidade. A minha pergunta é a seguinte. O jogador, ser público, ser um personagem público, ele tem que tomar certos cuidados. Você que também é um educador, é importante a tua opinião? Educador. O Luxemburgo... Educador. Mas sabe por que o cara fala isso? Porque é uma pergunta desconfortável do cara de responder, entendeu? Ele tá botando o Luxemburgo aqui. Isso, ele tá tentando... E o legal do Ronaldinho é que ele taca a rola pra fora, mas ele tá de boné. Aquela boina assim, ele não arranca por nada. Pra que esse tipo de coisa, de repente, não aconteça, Luxemburgo? Ô camarada, eu sou manja... Eu vou ficar manja... Vou ficar vigiando o jogador... Olha o tanto de pique, tem uma frase. É problema pessoal dele. O que que eu posso fazer, cara? Tem que sair da frente com essa pia... Não, essa é aquela que fecha o show, né? É, pois tem, não. Essa é um bom aplauso, pois. Preparou, preparou e vem com a porradona. Ele sabe trabalhar o texto ali. Trabalhou o texto... Porra lá, nem ele sabe a cara dele. Ele sabe que ele não vai trabalhar. Eu sou pica, eu sou pica. Carinha dele. Carinha dele de trabalho. Boa, Luxemburgo. Eu acho que ele fecha com chave de ouro. Não tem melhor que essa, né? Não, não, essa aí é a hora do... Valeu, galera! Até a próxima! É isso! O Richarlison, o atacante da seleção brasileira. Outro dia, o povo esqueceu o nome da bisavó dele no meio da entrevista. É um crack família! Falei que se eu fizesse um gol ia ser pra minha bisavó, né? Que tá lá com seus 80 e poucos anos. Então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela. Vamos lá, por parte. Sua bisavó tá vendo, relembra pra gente o nome dela, manda um beijinho. Ah! É... Queria mandar um beijo aí pra minha bisavó. É... Chama a Bisa? É... Porra... Agora eu esqueci, né? Olha aí, cara. Já esqueceu o nome da bisavó. Isso eu acabei esquecendo. É... Sei lá, é muita emoção, né? E a gente acaba esquecendo. É... É... Não consigo lembrar. Cara, esqueceu o nome da bisavó que ele está homenageando, não é uma bisavó qualquer. Que... Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Se ele estiver fazendo isso propositalmente, é um bom texto. Tá muito bem se ele tá fazendo isso propositalmente. Aí você fica no show inteiro tentando lembrar o nome da sua bisavó. O nome da avó dele é Richarlison, né? É o nome que ninguém esperava. Aí tá contando uma piada... Puta, eu não lembro o nome dele. É bom... É bom... Gostei, gostei. É... Comemorar. Mas se eu lembrar o nome, eu te falo. Qual que é o nome da sua... Dona Julita, lembra? Mais um minuto. Como é que ele pode esquecer o nome da bisavó? Esse cara... Esse cara, ele é... Dona Julita. Beijo aqui do canal Raiz pra Senhora. Mas o texto de stand-up dele na coletiva tava na ponta da língua, como diria a minha bisavó. Ela não falava isso. Nada me atrapalhou. Eu só queria saber de futebol, não queria saber trabalhar em outra área. Eu também não conseguia também. Na escola também eu não ia muito bem, vamos dizer assim. É... Pra vocês terem noção, eu reprovei em artes. E... E... Era meu tio na época, era meu tio que dava aula pra mim. Tá bom? Construiu bem, ó. E aí... E aí eu falei, ah, não vou fazer nada. Ele é meu tio, ele vai me passar, né? E aí chegou o final do ano, ele me reprovou. Mas... É... Como eu falei, eu sou um cara muito focado no futebol e... Na minha infância eu só queria saber de futebol. Não. Era pra ele ter terminado ali, não precisava de ter continuado o texto. Então. Isso aí não aplausa. E também aquele stand-up do jogador Sincerão. Olha lá a piada do Felipe, do Fortaleza. Não, tô feliz pela renovação. Meu contrato vai até 2019 agora. Mas... Vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Meu Deus do céu. Caralho, o maluco não pode falar um negócio desse. Trabalhar fortíssimo pra ver se esse ano ainda... Eu saio desse inferno, cara. É a apresentação dele, não é? É, 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 é. O cara tá odiando a chegada dele. Ele nem começou ainda. Vou trabalhar muito pra ver se eu não fico aqui. Ó, Bunny, dá uma olhada. Não tem jogador roubando o terço do outro, sem dar crédito. E isso no meio dos humoristas dá treta, não dá não. Né, se Deus quiser eu posso fazer um grande campeonato aqui pra poder, é, sair daqui pra ir pra um clube, um clube, né, com um clube grande e poder ir pra fora do país, poder ajudar minha família, ajudar as pessoas que estão me ajudando. Ele copiou e ainda aumentou. Piorou ainda. Piorou ainda. Cara, como é que o cara fala um negócio desse, cara? Meu Deus do céu. E pra finalizar o clássico dos clássicos, Marinho. Ah, Marinho. Ainda pelo Ceará, nesse stand-up de improviso maravilhoso. Né, a nossa superação contra o Bahia foi diferente. Era entrevista. Infelizmente a gente perdeu o jogo. Hoje na superação com a menos desde o início. A gente buscou empate. É, agora a gente sabe que tem dois jogos fora. Precisamos pontuar. Arrancada. Vamos todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa. Tá fora do próximo jogo, Marinho. Tô? Tô. Ah. Sabia não. Que merda, hein. Sabia não. Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou e também tirou a camisa. Eita, que merda, hein. Aí lembrou. Eu não sabia. Ah. É. Né? É, vocês me falaram agora. Que merda. Mas é isso. Os caras quebraram, ele não... É, ele não consegue. Não sabe o que falar. Maravilhoso. Marinho pra mim fecha a banca. Luxemburgo e Marinho foram muito bem. Marinho e Luxemburgo ali tão na cabeça também. Não, mas é um só. Marinho, porque essa entrevista é clássica. Porque eu amo essa entrevista, mas o Luxemburgo é muito bom. Eu vou, eu vou, eu vou votar no Luxemburgo. Eu vou ficar com o professor. Eu vou fazer isso. Por mais isso é um grandeza. Eu vou deixar isso. Eu vou deixar isso. E aí, eu vou deixar o novo show.